SPOT MUSIC RECORD SPOT MUSIC RECORD SPOT MUSIC RECORD SPOT MUSIC RECORD Não te importa com as bocas de fora De tudo o que dizem a ti não é nada Outros se casam por louco Respondendo a escolha do seu coração Outros se matam por louco Lá com uma triste que nunca acharam a solução Eu te amava bastante, bebei-me desta água Meu coração em pedaços, partiste sem mágoa Tu eras tudo que eu tinha, um mundo sem fim E eu era tua no momento que tu precisavas Mas não me viste, focaste em uma linha saia Recesse desse corpo e saíram os putos Ei, mas ok Desse tudo eu me esqueci Com os olhos notei que tu não és adulto Não, não ligue mais pro moceu Dou pra ver que nessa história tu não és Romeu Falso, mas da faca sem juízo E eu me arrependo de um dia Ter-te aceito como amigo O amor tem o poder de fazer coisas fluís Mas também tem o poder de fazer coisas finis Me pergunto se devo apaixonar-me ou não Apaixonar-me ou não Se devo apaixonar-me ou não Apaixonar-me ou não O amor tem o poder de fazer coisas fluís Mas também tem o poder de fazer coisas finis Me pergunto se devo apaixonar-me ou não Apaixonar-me ou não Se devo apaixonar-me ou não Apaixonar-me ou não Se devo apaixonar-me ou não Apaixonar-me ou não Se devo apaixonar-me ou não Apaixonar-me ou não